Eu sou José Roberto de Almeida, Almeida 45021. Eu amo essa cidade, mas não fica só no amor, fica no estudo. Eu sou um estudioso da história de Mugi, das lendas da cidade. Mas meu desejo é ver isso espalhado para todos os distritos e bairros de Mugi das Cruzes, trazendo oportunidade de emprego para os jovens na área de cultura, principalmente em teatro, arte, fotografia. Confia em mim. Almeida 45021.